Música Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Débio, eu estou em loja do Brasil em São Paulo, sandalinha, raseirinha Diga que é o som, porque não pode, o YouTube não pode, bom E a gente vende mais com as sacoleiras e revendedoras A gente envia a partir de 6 pecinhas no ônibus, excursão, no correio, né Rafa? Isso E tirando a loja, quantas peças Rafa? A partir de 6 peças Na loja Rafa? Ah, 4 6, não, mas 6 é do ônibus 6 para envio, ônibus, ao correio, 4 peças na loja Vocês podem variar os modelinhos, só até pegar aqui para a Bahia Aí vocês podem misturar os modelinhos, qualquer modelo da loja, misturando Pode misturar com essas peçinhas assim, ela sai a Rafa 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 Então não precisa levar só os modelinhos que vocês estão querendo não Mais caro não, tá bom? Ó, hoje vamos ver se eles chegaram São bem bonitinhos Olha esse verão Olha esse rosinha, que lindo, gente Essas pecinhas aqui Esse aqui sai a R$ 22,50 Maravilhoso Ele tem nessa cor, tem outra cor, Rafa Tem aqui, ó, amarelo Amarelinho, ó, essa cor é linda, gente Amarelinho Essa aqui é maravilhosa Gente, pedido é convida ou chamada, tá? A gente não trabalha com catálogo, não Olha que amarelinho lindo Quatro peças tirando a loja Já sai a R$ 22,50 Pode misturar, pode jogar aqueles Vão dele um lá que eu mostrei Havaianinha de R$ 7,99, tá bom? Olha esse pretinho Que lindo Não tem um saltinho, né? Ele é maravilhoso Ó, gente, ele é bem levinho, tá? Esse aqui, ele sai a R$ 37,50 No atacado No varejo aqui na loja Porque o que eu trabalho mais é no atacado O varejo é depois que eu vou colocar o preço Olha que lindo Bem levezinho Esse aqui tem no pretinho E tem nessa cor aqui, ó No marronzinho Olha que lindo Marrom Gente, a hora é agora da gente vender Viu? Que vem outubro, lá vem de dezembro Essa época do ano é a hora que a gente mais a gente vende Então, bora fazer logo os pedidos Porque esse aqui acaba rápido, tá bom? Olha essa cor tá linda Vai do R$ 34,00 ao R$ 39,00 Olha, esse aqui é pra final do ano Que lindo O prata Sai a R$ 17,99 No glitter Tem glitter Isso aqui vai abafar no Réveillon Ó, que show de bola Olha esse aqui também O dourado Eles acabam rápido, viu gente? Vem no vídeo Douradinho Já liga logo nesse zap zap aqui, ó Armário, papel amassou Jesus amassou Tá igual papel de bebo Ó 11 94821 5135 Não olha as unhas não Que as unhas tá coisadas Instagram Rasteirinha.chique Tá bom? Tem o Facebook Tem outro zap zap de Miguel Também pode ligar pra fazer pedido Tá bom? E aí, ó Esses aqui, ó R$ 17,99 E tem esse douradinho também aqui, ó Esse aqui, gente Chegaram Parece que foram Duzentos e poucas peças Desses aqui Esse também saia R$ 17,99 No material maravilhoso Nem aqueles Mal acabado não Fiu? Que lindo Esses aqui E esses aqui Foi aqueles que Ah Esse de cordinho aqui, ó Mas eu vou fazer outro vídeo dele Porque eu tô esperando Chegar outra caixa dessa Né? Desse de cordinha Vai poder fazer pra vocês Viu? Então é isso aí, ó Escreve Cadê o sininho, Rafa? Ô, meu Deus Subiu, gente E inscreve no nosso canal aí Qualquer coisa Pode estar me ligando No zap zap, tá bom? Beijo, beijo Ah, achei Beijo, beijo, beijo E inscreve no nosso canal Beijo E inscreve no nosso canal